Minha amiga, Deus está mudando a sua vida, Deus está mudando a sua vida hoje, grava, dia 21 de abril de 2010, Deus está mudando as suas vidas da sua vida, e essa data vai ter uma marcada na sua vida sempre, porque Deus entra na sua vida agora, Deus entra no que Deus tem na sua vida, Deus entra em cada área da sua vida, da sua vida, e receba por lá de 20 Muitares de Lula.